Boa tarde, J.C. Boa tarde, internautas do blog J.C. Foi um sucesso essa campanha. A gente estava parado nunca mais, a associação não tinha feito nenhuma campanha. A gente fez essa campanha piloto para tentar fortalecer mais essa associação. E graças a Deus foi tudo certinho, os ganhadores estão insatisfeitos, todo mundo contente. Batalhar agora para fazer uma campanha melhor. Talvez uma em São João e outra no final do ano. Vamos tentar organizar aí, né? Vamos ver se acrescenta com mais associados. Pessoal que não entrou na campanha, que agora se associe, que faça parte da associação comercial para fortalecer. Porque fortalecendo o comércio, fortalecendo a associação, todo mundo ganha. Tá certo, pessoal? Obrigado aí por tudo. Obrigado a J.C. por estar fazendo a cobertura, sempre estar colado com a gente aí. E está vindo coisa boa para frente aí, tá certo? Um abraço a todos aí, fique com Deus.